A angina, como você já deu uma bela descrição inicial aí, o termo, a palavra angina, ela quer dizer dor ou sofrimento, vem do latim angus, que quer dizer dor ou sofrimento. E essa angina, quais são os tipos, quais são as características? A angina, ela é caracterizada por um desequilíbrio entre a necessidade do coração que tem de se alimentar por meio de sangue e o trabalho que ele precisa desenvolver para bombear esse mesmo sangue para o corpo inteiro. Então, quando existe esse desequilíbrio, ele trabalha demais e não recebe o sangue suficiente para se manter, o corpo expressa esse perigo, esse alerta por meio dessa dor. E essa dor, a gente conhece, a gente chama ela de angina do peito. Existem causas que levam a esse sofrimento, a essa angina. Dessas causas, a mais comum, de longe delas, é a doença aterosclerótica, o nome é horroroso, é feio, mas é o que é, é doença aterosclerótica coronariana, que é a deposição de placas ateroscleróticas, que são placas de gordura e cálcio, nas coronárias, que são as artérias que alimentam o coração. Essa é a causa mais comum e a que geralmente leva ao infarto, né? Como você já falou, nós abordamos aqui o infarto. Infarto quer dizer morte de tecido. A palavra infarto, ela quer dizer morte de tecido. Infarto não existe apenas do coração, apesar de na população ser mais divulgado e conhecido o infarto do coração, o infarto agudo do miocárdio, que é o músculo do coração. Mas existe infarto renal, existe infarto esplênico, que é do baço, existe infarto cerebral, que a gente conhece como AVC. Mas infarto é a morte de uma parte do tecido. E angina é dor ou sofrimento. Então, na verdade, a angina e o infarto, como você mesmo falou, que podem levar a um risco de morte, são espectros ou são variantes, no caso da angina, que vem por doença aterosclerótica. Elas são variantes de uma mesma doença, sendo que uma é a fase inicial, que é onde há apenas sofrimento. E se não houver um cuidado e um tratamento específico, o que a gente pode ter, no final das contas, é a obstrução completa, que leva à morte do tecido, que é o infarto, onde morre uma parte do tecido. Mas, voltando um pouquinho, quando você perguntou as causas, existem também outras. A gente pretende abordar mais exatamente sobre essa causa, que é a causa obstrutiva, que é a que pode levar ao infarto. Mas existem outras causas, como, por exemplo, algumas doenças de válvulas, como a estenose aórtica, que é uma obstrução na válvula aórtica, pode promover essa mesma dor, exatamente porque o coração está trabalhando e não está se alimentando adequadamente, não está recebendo sangue adequado. Não existe obstrução, mas existe só o fechamento dessa válvula, a obstrução da válvula, não é a obstrução da alimentação das coronárias. Existem outras doenças, como a cardiomiopatria hipertrófica, que é uma hipertrofia do músculo do coração anormal. Eu sempre converso com os pacientes dizendo, do mesmo jeito que a gente vai na academia, faz aquela academia, faz aquele esforço grande e a musculatura da gente cresce bastante, o bíceps fica bem crescido, o nosso coração também pode ficar reforçado em musculatura. Diferente do popular coração crescido que a gente conhece, que é a miocardiopatia dilatada. Nesse caso, a cardiopatia hipertrófica, por excesso de músculo, o coração sofre e acaba não recebendo sangue adequadamente. Também é uma causa de angina. E existe outra que também é conhecida, apesar de não ser muito frequente, que é o espasmo coronariano, que é quando a artéria que alimenta o coração, ela simplesmente se fecha por alguns segundos ou minutos e depois ela volta a se abrir normalmente. Não tem nenhum tipo de obstrução, é só uma reação do próprio corpo que se fecha e volta. E a característica de apresentação é basicamente a mesma da angina de quem tem a obstrução. Nós temos um ouvinte aqui no nosso telefone, 3421-2272. Quer fazer uma pergunta? Falo com quem? Bom dia. Alô, bom dia. Acho que a ligação do ouvinte caiu, né? Só para pedir aqui a compreensão das pessoas, que as pessoas que ligam para cá e querem fazer pergunta pelo telefone, é bom ficar aguardando a linha interna, para que o produtor Wande possa finalizar a sua pergunta, a sua resposta, para que a gente possa colocar o ouvinte aqui no ar. A angina tem cura, doutor? A angina, normalmente, ela é uma doença, assim como uma série de outras doenças crônicas, ela não tem cura. A gente dificilmente consegue curar uma doença como essa. Na verdade, a angina, entendendo-se aqui que seja a doença aterosclerótica estável. Que é essa por obstrução de placas de gordura dentro das artérias. Essa doença é uma doença lenta e progressiva, certo? E uma doença crônica. Assim como uma série de doenças que nós temos, ela não tem cura, certo? Mas não é porque não tem cura que a pessoa está condenada a uma evolução que vai morrer em um prazo específico de tempo e que a gente não há nada para fazer. Existe uma série de opções de tratamento, tanto farmacológico, por meio de medicações, quanto não farmacológico, por meio de mudanças no estilo da vida da pessoa, quanto por meio de intervenções, por angioplastia ou cirurgia de revascularização, que permitem que a pessoa fique sem dor, que esse é o nosso primeiro grande objetivo, que você tenha qualidade de vida, porque a angina estável, que é aquela que piora de uma maneira progressiva e lenta, e eu sei mais ou menos aquilo que vai me causar a dor, eu sei que se eu subir um andar de escadas, eu não sinto dor, mas se eu subir dois, eu sinto. Então, essa angina que a gente considera como angina estável, ela é lenta e progressiva, e já existe há muito tempo, faz dois anos que eu sinto isso, eu sei que se eu subir os dois andares, eu vou sentir a dor, quando eu subo um, eu não sinto. Essa tem tratamento, o primeiro grande objetivo desse tratamento é fazer com que o paciente tenha mais qualidade de vida. Aquele que só está subindo um andar, que ele possa subir dois. Aquele que só anda uma quadra e cansa e sente dor, que ele possa andar duas, que ele possa andar três. O tratamento começa com esse objetivo, e o segundo, também não menos importante, certamente é tão importante quanto, é além de ter qualidade de vida, você aumentar a sua expectativa de vida, por meio da redução do risco do infarto. Claro que nada substitui uma consulta médica, mas, por exemplo, eu sempre gosto de perguntar sobre isso, existem sinais que a gente pode detectar na nossa própria casa, que nós estamos, por exemplo, com uma provável angina? Sim, sim, a gente faz questão de abordar isso. O sintoma clássico, típico, mais comum, é um sintoma de peso, ou de pressão, ou de aperto, ou de ar roxo, ou, às vezes, uma dor que é difícil de caracterizar, certo? E é no peito. Como a angina é a angina do peito, é no peito. A localização mais comum é retroexternal. Se eu falar retroexternal, muita gente vai entender, muita gente não vai entender. Então, é por trás do osso do externo, que a gente, popularmente, conhece como a titela. Então, é por trás do osso do externo, aqui em cima do peito. E essa dor, ela pode não ficar restrita, pode não ficar apenas isolada nesse local. Ela é comum de se irradiar, de passar para um dos braços, geralmente o braço esquerdo, que é essa dor, da mesma dor que você sente no peito, ela pode se irradiar ou passar para o braço esquerdo, como também pode passar para a boca do estômago, para a região do epigástrio, para o pescoço, na região cervical e também para a mandíbula. Existem muitos pacientes que a gente vê que se queixam de dor no peito e que irradia para a mandíbula, para a parte inferior aqui da nossa face e que se trata de angina. Essa localização é a localização mais comum, mas existem outras. A duração é uma dor que dura em torno de 1 a 5 minutos. Dores que duram horas de duração ou aquelas que duram poucos segundos, elas são menos prováveis. Não é impossível de acontecer, mas elas são menos prováveis. E esse é o grande, o mais clássico sinal que atenta para a possibilidade de angina. Como você disse, quando a pessoa sente algum desses sintomas, existe a possibilidade de que ela esteja com angina. Há outras doenças que a gente pode, que podem se confundir com esse quadro, mas é essa dor que é em aperto, que é uma pressão. Uma vez eu tive, Marcos, um paciente que chegou no hospital dizendo, eu não sei se eu disse isso na época do infarto, eu acredito até que possa ter dito, mas o paciente disse para mim, olha doutor, eu estou com um aperto no meu peito que parece que tem uma escânia me apertando contra a parede. Aí até, até para tentar descontrair naquele momento, eu disse, se fosse mesmo um fusquinha, aí dava até para a gente ficar mais tranquilo, mas é uma escânia, então vamos tomar todas as providências. Agora, todo tipo de dor é angina ou não? Não, 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 não. Essas dores, a dor, primeiro, nem todo tipo de dor é angina e nem toda angina se manifesta exclusivamente com dor, certo? Esse tipo de dor ele é mais comumente causado pela angina. Aí cabe a avaliação médica que é quem vai identificar os fatores de risco, vai fazer o exame físico no paciente para procurar outros sinais e muitas vezes buscar exames complementares para tentar reforçar e fechar o diagnóstico. Mas existem doenças, por exemplo, como espasma do esôfago, que é uma contração grande do esôfago, que pode simular a angina, pode se assemelhar muito à angina e às vezes a gente só consegue descobrir isso depois que a gente vai fazendo uma série de exames complementares e uma investigação mais ampla a respeito das condições em que essa dor ocorre. E um outro detalhe rápido é que nem sempre a angina se manifesta com dor. Embora essas características de dor que nós falamos sejam mais comuns, mas ela pode se desenvolver como falta de ar. E a gente considera isso como equivalente anginoso, que é um equivalente da angina e acontece mais comumente em grupos de idosos, de mulheres e de diabéticos. Esses três grupos podem não ter dor e ter cansaço e esse cansaço ele ser por conta de angina. A nossa ouvinte Anaísia Batista ela relata que tem problemas respiratórios falta de ar e inclusive às vezes fica até impedida de respirar pelo nariz. Ela quer saber se ela também sente dor no peito. Aliás, eu acabei misturando aqui as perguntas. Ela gostaria de saber se o problema de coração causa falta de ar e impede a pessoa de respirar pelo nariz. Anaísia, bom dia para você. Os problemas no coração podem causar falta de ar, mas essa falta de ar normalmente não é descrita pelos pacientes como você está descrevendo aí que é uma dificuldade de respirar pelo nariz. Como ela mesma disse já tem problemas respiratórios é sempre um fator que dificulta o nosso diagnóstico a gente tem que procurar fazer a diferenciação se a falta de ar ela vem do coração ou se a falta de ar ela vem do pulmão e isso nem sempre é fácil mas essa dica que ela deu aí esse relato que ela fez aí de que a falta de ar dela vem por dificuldade de respirar pelo nariz ela diminui as chances a gente não está aqui apenas por um relato específico tranquilizando e excluindo completamente a possibilidade mas ela diminui as chances de que isso seja pelo coração o coração causa falta de ar mas essa falta de ar é uma falta de ar generalizada é uma dificuldade de respirar que não está relacionada somente ao nariz é aquela coisa de você puxar o ar e não conseguir ele não vir a nossa ouvinte Bernadette Medeiros pergunta sinto dor no peito fica dormente o braço pode ser angina? Oi Bernadette bom dia pode sim essa a depender das características dessa dor como a gente explicou aqui algumas das características somadas aos fatores de risco a idade a se tem alguma outra doença associada isso pode ser pode se tratar de angina mesmo inclusive pela pela referência que você deu é uma dor e associada a uma dormência no braço esquerdo o nosso ouvinte pergunta aqui não se identifica através de qual exame se descobre a angina? Ah ótimo a angina a angina ela pode ela pode ser a gente pode dar o diagnóstico único e exclusivamente clínica da angina porque alguns pacientes tem um relato que é tão preciso é tão clássico que muitas vezes dispensa a realização de exames para diagnóstico a gente faz o diagnóstico a gente faz os exames complementares apenas para confirmar ou para avaliar a gravidade então há pacientes Marcos que a gente chega no consultório ele descreve a dor dele de uma maneira que a gente a gente brinca entre os médicos a gente diz que parece que ele leu os nossos livros porque a descrição é perfeitamente clássica traz quase a recente traz quase a é traz tudo tudo que a gente que a gente aprendeu que pode acontecer ele diz que tem então nesses casos o exame complementar por isso que eles tem o nome de exames complementares ele praticamente é dispensável para o diagnóstico mas para o prognóstico para avaliar qual é o risco dele ter um infarto o que é que eu vou fazer de tratamento para ele os exames são recomendados sim naqueles pacientes que são a grande maioria que a gente não consegue fechar o diagnóstico simplesmente pela anamnese que é a conversa e o exame físico aí a gente precisa lançar a mão de exames complementares o primeiro e mais simples e mais que está a maior disposição para todo mundo é o eletrocardiograma que é o ECG mas ele tem um pequeno potencial de dar esse diagnóstico porque mais de 50% dos pacientes que tem angina eles vão ter um eletro completamente normal então ele ajuda na metade e na outra metade ele não ajuda ele a doença fica escondida e aí a gente tem que lançar a mão de outros exames quais são os exames o teste ergométrico que é conhecido também como teste de esteira que tem um potencial de diagnóstico que varia entre 70% e 85% para dar esse diagnóstico de angina e os outros exames que a gente considera também como não invasivos assim como o teste ergométrico são o ecocardiograma com estresse que é com a injeção com a aplicação de determinada medicação a sintilografia do miocárdio a ressonância magnética e por último se esses exames mostrarem que há algum sinal de gravidade ou se o paciente você já identifica clinicamente só pelo seu olhar clínico você identifica que ele tem algum sinal que pode evoluir rapidamente para um infarto você pode levar o paciente a fazer o padrão ouro que é o melhor exame que pode ser feito que é o cateterismo cardíaco a ouvinte ela relata que fez safena né e dias na semana passada ela sentiu dor no peito né como se fosse ar preso nos pulmões o que pode ter acontecido dependendo dependendo de como ela ela descobriu essa doença dela né no passado que levou ao diagnóstico da angina dela que fez com que ela fizesse a revascularização a gente pode fazer uma correlação entre o que ela está sentindo agora e o que ela sentiu previamente em geral em geral o paciente que sente a angina de uma determinada maneira ele costuma repetir essa angina outras vezes então o paciente ele costuma saber entre aspas como quando é a dor dele que levou a angina ou quando a dor é por outra razão então o que é que pode estar acontecendo aí se essa dor que ela sente como se fosse um ar preso se ela é parecida com o quadro que ela tinha antes de fazer a cirurgia então pode ser que esteja desenvolvendo novamente um quadro de obstrução do coração porque embora a cirurgia de ponto de safena que é a revascularização miocártica que ela seja recomendada e é feita para proteger e evitar os pacientes de terem novos quadros de angina alguns casos podem não responder como a gente espera então o que ela pode estar sentindo se era parecido com o que ela sentia antes da cirurgia então pode significar um retorno do quadro de angina se não é parecido com o que ela sentia antes da cirurgia aí teríamos que observar e investigar melhor temos um ouvinte aqui que mandou a pergunta pelo nosso whatsapp e vamos ouvir o que ela quer perguntar ao cardiologista Wander Weiden hoje aqui no quadro check-up no rádio bom dia Marcos Janta aqui Eri Leide é que meu filho sente uma dor que assim tomando fôlego é uma dor que ataca de repente no pescoço tomando a inspiração eu gostaria de saber o que é o que seria isso e que exames fazer Miro Tuvander bom dia faltam alguns dados aí para a gente ter uma melhor posição a respeito do que é que pode ser essa dor como por exemplo a idade os fatores de risco que o filho da Eri Leide tem se ele tem alguma outra doença ou condição associada e até mesmo a característica da dor como a gente descreveu aqui se é furando se é apertando se é se é furando se é apertando se é queimando são as características mais comuns mas essa dor que ocorre no peito e que leva até o pescoço em geral ela está associada a condições do coração ou a doenças do pulmão menos menos provavelmente mas também existe uma parcela importante de pacientes que sentem isso pode estar relacionada a doenças do esôfago ou ao refluxo gastroesofágico que também pode causar esses desconfortos e por último o próprio a própria doença mental você ter um transtorno de somatização que é a maneira como o seu corpo se expressa com relação a uma determinada dificuldade a maneira como ele tem para se expressar que está passando por esse sofrimento ou por essa dificuldade é sentindo uma determinada dor que aí simula que se assemelha muito a essas outras dores então poderia ser uma dessas causas ou do coração ou do pulmão ou no esôfago uma doença do refluxo gastroesofágico ou então um transtorno de somatização qual o exame fazer seriam precisos dados melhores da anamnese e um exame físico dele para a gente destinar cada um porque senão a quantidade de exames para a gente solicitar para cada um desses seria muito grande o nosso ouvinte nosso amigo Rila Ilson lá em Jardim do Siridó ele pergunta o seguinte se hipertensos com histórico de enfarte na família como é o caso dele é ou não indicado fazer exercícios ele colocou anaeróbicos é os exercícios anaeróbicos são os de musculação né eles são recomendados assim como a gente recomenda também que se faça os exercícios aeróbicos que são os que dão melhor condicionamento cardiovascular que são os que melhor adaptam o coração às situações de necessidade de maior esforço esses são os que treinam melhor o coração ele é hipertense e tem um histórico familiar dependendo da idade dele e dependendo se ele não do nível de hipertensão em que ele se encontra né a gente pode recomendar a prática desses exercícios físicos é sem nenhum exame adicional ou se houver alguma alguma condição de risco pra ele a gente pode solicitar um exame inicial pra poder avaliar as condições dele por exemplo um teste ergométrico que avaliaria como é que ele tá fazendo esforço e aí se tiver tudo bem com a pressão com a frequência do coração e com o próprio coração nesse teste de esforço ele ficaria liberado pra fazer mas assim é recomendado é recomendado como como atividade pra proteção do coração o exercício aeróbio ele é melhor a corrida a caminhada a natação o ciclismo ele costuma ser melhor pra o treinamento do coração tá vendo aí Rilaíl isso não vai exagerar muito na musculação não né o professor Ronaldo Carlos destaca o seguinte por esse raciocínio doutor Wander poderíamos ter um infarto na alma precedendo os outros tipos professor Ronaldo um abraço um abraço pra o senhor um infarto na alma é é a pergunta dele é a a pergunta filosófica dele né é bom em geral o que o paciente sente é quando começa a se manifestar o infarto o paciente sente e costuma sentir de imediato então a a queixa que o que o paciente tem é quando o paciente tá infartando de verdade ela ela começa ela começa a acontecer de imediato e ela é precipitada na maioria das vezes por é condições apesar de você eu sempre comentar isso com os pacientes que não é uma briga ou não é um andar de escadas ou um esforço maior que foi feito que que levou que causou única e exclusivamente o infarto na maioria das vezes esse é na maioria das vezes não mas em muitas das vezes esses esses infartos eles são precipitados por um evento o paciente consegue detectar que aquele evento foi quem começou o sintoma então ele chega na emergência dizendo que tá com uma dor que nunca teve na vida é uma dor extremamente forte que começou depois que ele teve uma briga uma discussão em casa ou então depois que ele fez um determinado esforço maior do que o que deveria então normalmente essa dor ela começa a dor do infarto ela começa de súbito a dor da angina pode ser que seja um sofrimento além do sofrimento do coração seja um sofrimento da alma mas a dor do infarto como ela é uma dor súbita e lancinante e com características de início rápido ela está mais associada mesmo à obstrução das coronárias muitas perguntas aqui vamos ter que deixar muitas na próxima semana mas essa aqui ela já faz tempo que ela foi enviada meu nome é Silvio sinto falta de ar sempre mas tenho muita ansiedade ele quer saber se pode ser angina ou não a depender da classificação das características da dor do peito pode ser angina sim mas como a gente já citou inclusive para o filho da erineide a ansiedade e os transtornos de somatização eles podem simular eles podem fazer uma queixa uma sintomatologia muito parecida com as queixas da angina então só uma melhor avaliação que poderia distinguir existe a possibilidade de que essa dor pode acontecer num paciente ansioso pode até porque a ansiedade e o estresse emocional eles são fatores que pioram que facilitam o aparecimento da angina então o estresse ele por si só ele pode causar a dor e o estresse ele pode precipitar a dor num paciente que já tem a angina ele pode te